Nós começamos te contando que o setor produtivo pressionou e o governo recuou de um projeto que previa a taxação do agronegócio para a criação do Fundo de Infraestrutura do Estado. A decisão foi confirmada ontem pela base governista na Assembleia Legislativa. A análise da proposta já tinha sido adiada por 24 horas na sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e dependendo do posicionamento dos deputados, poderia ir para a votação no plenário nesta quarta-feira. Entretanto, por conta da pressão de diversas entidades do setor produtivo e do agronegócio, o Poder Executivo recuou. Conversas dos corredores na Assembleia Legislativa também dão conta de que caso o governo insistisse em avançar com o projeto, ele não teria votos suficientes para ser aprovado na sessão plenária. A proposta, que foi enviada dentro do pacotão que chegou na LEP na segunda, criava o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Paraná. Como principal fonte do fundo, o governo apostou em uma taxação a diversos setores do agronegócio. A expectativa do governo era arrecadar R$ 1,8 bilhões por ano. Para isso, taxaria, por exemplo, cerca de R$ 1 a cada saca de milho e R$ 2 a cada saca de soja nas transações financeiras, portanto, desses commodities. Projetos prevendo a criação de um fundo de infraestrutura com recursos da taxação de setores do agronegócio já foram aprovados nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também geraram muitas críticas de empresários e produtores rurais. Mas com a má repercussão entre os empresários e produtores rurais do Paraná e com a pressão feita sobre os parlamentares para votarem contra essa proposta, restou ao Executivo Estadual recuar. Antes de uma reunião entre o G7, que são lideranças do setor produtivo do Paraná e também representantes do governo, o presidente da Federação da Agricultura do Paraná, FAEP, o Agide Meneghetti, fez uma dura crítica à proposta que tramitava na Assembleia. Vamos ouvir o que ele disse. Em nenhum momento nós produtores fomos ouvindo, nos sentimos apunhalados pelas costas com essa decisão. Agora, no desespero, fruto da incompetência, eles acham que encontraram a solução. Mas o que estão fazendo é apenas jogar a responsabilidade financeira nas costas dos produtores rurais. Na prática, eles querem que o campo pague pela duplicação das rodovias. O que eu posso dizer é que não vamos aceitar essa chantagem em cima dos produtores rurais. O deputado Adhemar Traiano, do PSD e presidente da Assembleia, repercutiu esse recuo feito pelo governo do Estado. Vamos conferir. O governador está conversando, não foi pautado na CCJ. Acredito que deva o governador fazer todo o encaminhamento necessário com as entidades representativas. A leitura aí, a informação que foi dada, na minha visão, foi um tanto quanto distorcida em relação ao projeto. Mas é uma decisão de governo. Se o governador entender que deve recuar, a Assembleia está aqui para cumprir, enfim, essa determinação do próprio governo. Se exigir que seja pautado, nós vamos encaminhar para a pauta. Apesar do projeto ter sido protocolado em regime de urgência, o deputado Guto Silva, do PP, e braço direito de Ratinho Júnior, ressaltou que o governo voltou atrás para abrir diálogo com os empresários e produtores rurais. Olha, o governador, o governo entendeu que é necessário abrir mais diálogo e aprofundar a possibilidade do fundo, justamente pela resistência e pelos movimentos. Então, o governador vai se reunir agora, durante a semana, com diversas entidades do setor, para a gente poder ampliar o diálogo e tentar buscar uma solução para a gente poder avançar nessa pauta que é tão importante. O projeto, naturalmente, estava com um ritmo bastante acelerado, então, por bom senso, o governo segura o projeto agora, amplia a conversa com diversos setores que seriam impactados para buscar uma solução harmoniosa e o Paraná seguir em frente. Por meio de nota oficial divulgada à imprensa ontem, o G7 informou que vai participar de reuniões com integrantes da Secretaria Estadual da Fazenda para obter mais informações sobre alguns dos projetos que estão tramitando na LEP. Além do texto sobre a criação do fundo de infraestrutura, que provisoriamente foi retirado da discussão, o G7 quer mais detalhes sobre a privatização da Coppel, o aumento da alíquota básica de ICMS de 18% para 19% e o aumento da alíquota de ICMS para o setor de bebidas. Vamos lá, o governo tentou, a equipe econômica de Ratinho e Júnior tentou colocar aí uma alta nos impostos e não conseguiu, viu que o clima é desfavorável, porque ninguém aguenta mais pagar imposto e quando se fala em aumentar impostos, o pessoal fica de cabelo em pé, isso é óbvio. Ainda mais do agronegócio, que é o motor do nosso Estado, é o motor do país e que não quer pagar essa conta. Mas também, claro, o governo recuou porque não tinha como aprovar, ia apanhar muito e os deputados não iam aprovar isso. Então, diante de uma derrota iminente nesse assunto, o governo recuou. E é a pressão popular, a pressão dos setores, isso é da democracia. É por isso que eu sempre digo aqui que as pessoas, a sociedade tem um poder que não imagina, que tem nas mãos muitas vezes. Se está errado, tem que pressionar, tem que ligar para deputado, tem que ligar para governador, tem que pressionar mesmo. Então é isso, o governo tentou, não deu certo, recuou. É assim que funciona o jogo. Olha, e acerta o governo nesse recuo, acertam as instituições em pressionar, porque é justamente isso. Tem que ouvir a sociedade e esse incômodo com os tributos, esse incômodo com a quantidade de impostos que nós somos constrangidos a pagar, ele já permeia e já causa irritação. As pessoas ganharam uma cultura a respeito dos tributos, ainda maior com todo aquele debate em relação aos combustíveis. As pessoas perceberam o quanto pequenas mudanças ali nas alíquotas têm um impacto real na sua vida cotidiana. Agora, o que vale, o que é importante que o governo assuma, que os deputados possam assumir também, é uma discussão mais ampla sobre essas questões tributárias, Marcos. Veja só, você tem todo um debate que gerou um prejuízo, uma queda de arrecadação dos estados, que gera uma preocupação sobre a capacidade de investimento. Então eles estão buscando essas soluções inovadoras, de buscar tributos, inclusive, em setores tão importantes que precisam ser competitivos como o agro. Mas assim, o que deve ser discutido de verdade hoje, o que é uma distorção, o que é uma aberração, é que hoje você tem alguns estados do Brasil que transferem muito mais impostos para a União, transferem muito mais impostos para o governo federal do que recebem investimentos, do que recebem de volta. Quer um exemplo? Você tem ali o estado do Maranhão que passa 6 bilhões e recebe mais de 20 bilhões. Tem um saldo positivo em tributos ali em relação ao governo federal de mais de 14 bilhões. Você pega a Bahia, tem um saldo positivo de mais de 6 bilhões. Está perto de 10 bilhões, a Bahia recebe de saldo positivo de impostos. O Paraná, ao contrário, transfere para o governo federal impostos mais de 60 bilhões, recebe perto de 20 bilhões. Ou seja, você tem o povo paranaense, todos nós, deixando ali no governo federal mais de 40 bilhões por ano. É uma distorção. Isso precisa ser rediscutido. Nosso modelo federativo precisa ser rediscutido. É importante que os nossos senadores, deputados federais, o nosso governador encampem essa ideia. Porque daí, Marcos, com o fim dessa distorção tributária, essas iniciativas de tentar recompor o caixa do estado, recompor a capacidade de investimento, ela vai deixar de ser necessária. A gente vai conseguir fazer com os mesmos impostos que são aplicados hoje, muito mais investimentos. Então, esse debate do pacto federativo tributário, ele é urgente. Porque hoje nós pagamos muito mais do que recebemos de volta.